Olá, já estou aqui fora do aeroporto, mas ainda dentro do aeroporto. Estou bem tranquilo em imigração também, nada demais. O pessoal quer dar Mercosul de boa, carimbo, passaporte, ou se você quiser com a sua habilitação RG, enfim, você consegue viajar o Mercosul inteiro. Aqui eu estou esperando minha irmã, pegar algumas coisas ali na máquina de bebidas. Enquanto isso, estou vendo a precina que é um aeroporto bem grande, um aeroporto bem bonito. E olha só aqui atrás de mim, bem bacana, né? Essa hora são 10h42 aqui na Argentina, em Buenos Aires. Então, está a temperatura agradável, estamos no mês de abril. Nós vamos ali para o banco para trocar a moeda. A melhor opção que tem é você trocar aqui no Banco de La Nación, aqui dentro do aeroporto mesmo, já em Buenos Aires. Essa fica uma dica super importante para você. O que é muito legal aqui também é que a maioria das operadoras de celular no Brasil dão suporte aqui na Argentina. Então, você não fica completamente desamparado, vamos dizer assim. Você também não tem uma necessidade explícita de comprar um chip para poder ficar falando aqui para quem não quer ficar usando Wi-Fi apenas. Quando você vem aqui para a Argentina, eles já reconhecem que vocês estão na Argentina, te mandam uma mensagem em SMS e você dali segue. se você está com ele, se ela dá um suporte totalmente completo ou se você tem que pagar alguma parte, mas ainda assim, talvez valha bastante a pena, tá bom? Fica aí. Fica aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.